Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tu tá querendo guerra, eu tô procurando Sous-titrage ST' 501 Se inscreva no canal. Life is a life I need you now Life is a life I need you all Eupo é não a gente Nas menjuns on all day Eu não tinha medo de mim Não é bom não ter o tempo Eu estava no fim de uma pessoa Cochou dentro da fromada Eu me fudei a manter Eu me fudei a manter Eu me fudei a manter Se você pode se polymáte Tudamos eu embora Eu creio muito bem Eu me fudei a manter Da-sí run, 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 não é deixo de ser Run, 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 não é deixo de ser O chefe, que você não pode Um abraço de um cara que você não pode Da-sí run, 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 não é deixo de estar Run, 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 não é deixo de estar Deixar o tempo, ele não pode Porque não há nada, eu não tem Padre, que vem com o que eu não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL